Agora com o Thiago Tal, ele é diretor executivo do Festival de Jazz, do Capão, um festival aí que já é realizado há muito tempo, mas que nesta edição chamou a atenção não só do Brasil, mas do mundo inteiro, chegou até a Suíça por causa de uma pendenga jurídica envolvendo o edital a Lei Rouanet e o parecer negativo da Funarte. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo. Boa noite, James. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Metrópolis. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Eu já fiz um resumo, mas eu peço que você faça um resumo com mais lugar de fala, digamos assim, com mais propriedade, do que é que aconteceu nesse embrólio todo que culminou aí na iniciativa de Paulo Coelho e Cristina Oiticica. Pronto, então. Basicamente, o Festival de Jazz já é um evento que acontece desde 2010, com oito edições realizadas, sendo que nas suas últimas três edições, 2017, 2018 e 2019, a gente já tinha o patrocínio da Rouanet acontecendo. A gente realiza o festival com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através de um edital de projetos calendarizados, e a Rouanet, ela chega pra complementar a verba do patrocínio. E aí a gente já tá acostumado a fazer o festival, já em muitas edições, e sempre com esse complemento de patrocínio da Rouanet, nunca teve problema nenhum. Ano passado a gente não realizou o festival por conta da pandemia, e a gente deu a entrada novamente na Rouanet, e a gente tava aguardando, né, essa tramitação da liberação do projeto ali pra captar o recurso, pra desbloquear essa captação, pra gente poder utilizar pra realizar essa versão online esse ano. E vários projetos na Rouanet estão ali paralisados desde o ano passado, né, porque não tem mais que NIC, não tem uma equipe ali competente pra poder organizar os projetos e fazer a publicação pra captação. Então, diversos projetos no Brasil todo perderam o prazo ali de captar no finalzinho do ano, quando muitas empresas têm interesse em patrocinar. e o Festival DJ estava nesse mesmo lugar que vários projetos no Brasil, de esperar essa resposta da reanálise do Ministério lá, pra poder a gente iniciar a captação. E aí a resposta que veio foi um parecer da Funarte desfavorável ao projeto, entendendo eles que a gente utilizou um recurso público pra fazer uma campanha político-ideológica, quando nunca a gente fez isso. Em oito edições do festival, a gente nunca precisou fazer campanha político-ideológica, nem muito menos partidária. A única coisa que a gente fez, e foi o que eles se basearam pra poder emitir esse parecer, foi no ano passado, um ano que a gente não teve o festival acontecendo, e não usou recursos públicos ano passado, a gente fez uma postagem no Facebook, onde a gente colocava que o festival era antifascista e pela democracia, sem citar governo, sem citar presidente, sem citar absolutamente nada. E aí foi essa postagem que fez eles entenderem que oito edições de festival realizadas não tinha... Eles não entendem que são festivais de música, pelo parecer deles, porque pra eles a música tem que encontrar a Deus e o Senhor, enfim. E a gente ficou muito surpreso, porque é um parecer bem agressivo nesse lugar de ser tão ideológico e tão sem noção. A palavra que melhor exprime esse parecer é ser um parecer totalmente que não tem nenhuma capacidade técnica e artística na sua escrita, e é totalmente esdrúxulo. Então, a gente ficou muito surpreso, resolveu divulgar isso pra imprensa, isso gerou uma repercussão nacional. A gente já tinha entendido que, a partir da resposta do Ministério e com a confirmação do Secretário Especial de Cultura e do coordenador de incentivo às divulgações, reafirmando esse caráter aí de que não ia ter aprovação, porque tem teoria ideológica, a gente já tinha entendido que não ia executar o festival com a Rua Ney, e aí surgiu, nessa reviravolta da Fundação Coelho e Oticica, resolver apoiar esse valor, que seria um valor que a gente captaria via a Lê Rua Ney. Agora, você falou aí das oito edições anteriores, que não foram suficientes pra convencer que se trata de um festival de música. Eu queria que você falasse um pouquinho de momentos memoráveis, eu sei que já passaram pelo palco do Festival de Jazz do Capão, grandes artistas como Egberto Gismonti, Leite Erdes Leite, João Bosco, enfim, inumeráveis. Eu queria que você falasse pra você quais foram, assim, momentos que você considera icônicos, se você for fazer um portfólio do Festival de Jazz do Capão, que shows, que apresentações você elencaria, Tiago? Então, tiveram alguns momentos bem especiais, o festival começou em 2010 e 2011 com patrocínio do Ministério da Cultura, no governo Juca Ferreira, ali na gestão de Juca, e a gente, nesses dois primeiros anos, a gente teve nomes incríveis, a gente teve Hermeto Pascual, Naná Vasconcelos, Ivan Lins, a Orquestra Rumpelés, tiveram várias atrações numa mesma edição, foi um festival bem bonito, bem grande, com diversas apresentações aqui de artistas da Bahia, como a Banda de Boca, Mou Brasil, enfim. E aí a gente fez esses dois primeiros anos, ficou o ano de 2012 sem conseguir patrocínio, patrocínio, e aí a gente entrou numa segunda etapa, num segundo momento do festival, onde ele teve três anos de captação junto ao programa Petrobras Cultural. E aí, nesses três anos, a gente também teve nomes, assim, incríveis, né? João Bosco reinaugurou esse festival, né? A volta dele, no dia do aniversário dele, ele fez um show incrível, assim, de mais de três horas de duração, a gente cantou parabéns para ele ali no palco, no final do show, foi muito bonito, muito simbólico. E o festival, nesse período todo, sempre mesclou, né? Nomes mais conhecidos, como João Bosco, Dori Caymmi, Joyce, com nomes que não são tão conhecidos do grande público, mas que têm uma qualidade no trabalho incrível, assim, que eu posso destacar Ricardo Rez, André Memari, que é um pianista incrível, que fez uma apresentação linda com piano acústico dentro do circo. Os grupos locais, né? Como a Mostra Capão, que a gente realiza sempre apresentando grupos do próprio Vale do Capão. Diversos grupos aqui da Bahia, como a Guida Vido Gede, o Quinteto Leitieres Leite, Joander, enfim, um monte de nomes lindos, incríveis, que passaram aí nessas oito edições. A gente, desde 2017, tem esse recurso financiado pela Secretaria de Cultura do Estado nesse edital calendarizados, né? Então, 2017, 2018 e 2019, a gente manteve trazendo nomes com uma qualidade artística incrível. A gente começou a trazer nomes internacionais, inclusive, tiveram dois anos que bandas da Alemanha vieram se apresentar aqui, eles conseguiram a passagem, conseguiram o apoio local e vieram. A gente teve Micaela Harrison, que é dos Estados Unidos, que tem uma voz absurda, assim. E, nas duas últimas edições, Ronda Scott, que é o idealizador do festival e o curador, ele criou a Mostra Ufiba, que é uma mostra em parceria com a Escola de Música da Ufiba, onde eles abrem um edital interno dentro da Escola de Música, para poder, justamente, potencializar esses grupos locais que estão ali fazendo som, fazendo música, e que podem se apresentar no festival de jazz, participando desse edital interno. Então, a gente tem a Mostra Capão, a Mostra Ufiba, artistas daqui da Bahia, que são referências, que já trabalham muitos anos, e os artistas nacionais e internacionais. Então, é uma grade artística incrível, assim, que todo mundo elogia, né? Com certeza. Agora, Tiago, voltando a falar dessa questão mais operacional, o próprio Festival do Capão, na sua última edição, a sua última edição realizada, né, de 2019, enfrentou também um embrólio aqui com a Secult. Teve um adiamento, teve toda essa questão. Nem quero entrar exatamente nessa questão, mas estou citando isso apenas para a gente tentar refletir sobre as possibilidades de realização de eventos desse tipo para fora da política de editais, que virou, assim, quase que a totalidade da forma de fazer, né? É quase como se não fosse possível respirar, existir, produzir fora disso. Houve um tempo em que era. E essa iniciativa, que é uma iniciativa privada, pessoal, de Paulo Coelho e de Cristina Oiticica, mostra que existem caminhos. Foi até um negócio insólito, assim, mas que mostra que existem caminhos outros. Eu queria saber de você, que está com a mão na massa, como é que você enxerga essa dependência de eventos dessa natureza, com um viés artístico mais evidente, seja nas artes plásticas, ou na poesia, ou no cinema, ou na música, de se realizarem exclusivamente com o aporte de dinheiro estatal? Então, eu trabalho com produção cultural há 20 anos, não só com música. Comecei trabalhando com circo e já trabalhei, atuo em todas as áreas artísticas, audiovisual, literatura, artes visuais, artes cênicas. E existem dois grandes gargalos. O gargalo da captação de recursos via lei de incentivo, ele é aquele gargalo de você conseguir acessar a empresa para poder viabilizar o projeto a partir dessa dedução. Então, assim, é um grande gargalo hoje. Seria um movimento muito mais tranquilo, porque não evitaria uma concorrência, que é o que acontece na política de editais, onde você tem uma quantidade enorme de projetos sendo encaminhados, inscritos, e aí participam dessa concorrência, e poucos são os aprovados. Então, fica uma grande quantidade de projetos que não são aprovados nessa política de editais. E aí, esse gargalo da captação de recursos via lei de incentivo também acaba fazendo com que só uma minoria de projetos consigam ser viabilizados via esta lei. E aí, o grande desafio, e aí é um desafio maior ainda, é você conseguir viabilizar projetos sem depender ou do edital ou da lei de incentivo. Porque quando a gente está falando do apoio da Fundação Coelho e Odissica, a gente está falando do mesmo apoio que seria dado para a Lei Rouanet, que é um valor que é o valor menor dentro do custo que a gente tem do festival. Então, o maior custo que a gente tem para realizar o festival este ano é a da Secretaria de Cultura, e o custo complementar é este custo de apoio, que a gente sabe que a gente conseguiu realizar ele por conta de toda a mobilização que acabou se criando na mídia. Então, nem todos os projetos culturais, nem todos os festivais, os eventos, conseguem ter este tipo de visibilização que aconteceu esta semana para poder que isso chegue a fundações, que isso chegue a outras empresas que tenham interesse em financiar e viabilizar isso de uma forma mais direta. Então, existe... E aí, no caso do festival em particular, o festival é totalmente gratuito. Então, a gente está falando de um festival que custa em torno de 300 mil reais e que a gente não lucra com ele, a gente não recebe absolutamente nada do público para realizar ele. Então, ele é um festival que precisa, sim, conseguir empresas e editais para poder se viabilizar. E é muito complicado, muito complexo, que uma empresa aporte de uma forma direta um recurso. A gente está falando aí de uma exceção. O que aconteceu aqui com a fundação acaba sendo uma exceção dentro desse universo. E aí você tem sempre aqueles projetos que estão com maior visibilidade conseguindo viabilizar-se através de recursos diretos. Os grandes artistas da mídia são aqueles que conseguem recursos diretos. Então, a política de editais é fundamental, ele é muito importante para que a gente consiga viabilizar esses projetos menores, para que a gente consiga pulverizar a ação cultural pelo interior do Estado, pelo interior do Brasil. A gente é considerado um festival pequeno, um festival de música que acontece em dois dias, que tem um orçamento relativamente baixo em relação a outros grandes festivais. Então, a gente estava nesse lugar de ser um festival que não tinha uma visibilidade tão grande. A gente conseguia pequenos patrocínios através da Rua Ney, de empresas parceiras, que têm uma relação com o Vale do Capão. Mas a gente sabe que, para a gente conseguir viabilizar uma quantidade maior de projetos culturais, para que pequenos grupos consigam ser atendidos, é importante que sim, que tenha uma política cultural de cultura. E aí a gente viu todo o impacto que a Lei Aldeblanc causou no setor cultural do Brasil, toda essa discussão em torno da Lei Paulo Gustavo. Então, sim, é fundamental. Agora, o que a gente precisa também é de ter governantes, de ter gestores públicos que estejam afinados com a política cultural proposta. Não adianta também a gente ter uma política cultural e a gente não ter gestores para executar essa política cultural, porque a Lei Rouanet não é deste governo em particular. Ela é uma política pública que perpassa por vários governos. Então, você não pode, na sua gestão, no seu governo, personalizar essa política pública dessa forma e achar que a lei mudou. A lei não mudou, a lei vale para todo mundo, a gente continuou seguindo os mesmos trâmites da lei, a gente não fez um festival diferente para ter um parecer desfavorável, a gente estava propondo exatamente o mesmo festival que a gente vem propondo todas essas edições. Então, o que a gente precisa é fortalecer as políticas públicas para a cultura e fazer com que os editais aconteçam com mais frequência e não fiquem espaçados acontecendo de três em três anos, como vem acontecendo. A gente precisa que essa política de incentivo às empresas para patrocinar, eles tenham um diálogo direto com o poder público. Então, as secretarias de cultura devem sim buscar as empresas para que elas possam patrocinar esses projetos culturais, porque o governo não consegue atender sozinho tudo isso. E os próprios fazedores de culturas, os produtores, eles não conseguem viabilizar projetos maiores se não for através dessas políticas de fomento. Agora, voltando a falar, no festival em si, no que vai acontecer de fato, acho que o próprio Rony Scott está nos assistindo aqui, mandou uma mensagem no YouTube. Eu imagino que é, respondendo aquela pergunta que eu te fiz sobre momentos memoráveis da história do festival, ele citou aqui, a oficina de Nanavas Concelos no Circo do Capão, que deve ter sido, puxa vida, deve ter sido maravilhoso. O Rony vai passar a entrevista inteira só citando momentos especiais, né? Deve ter muitos. Esse aí já é de fazer inveja a quem esteve lá, eu não estava. Nanavas Concelos, dando uma oficina no Circo do Capão, deve ter sido maravilhoso. Eu vi o último show de Naná no outro festival interessante, que foi ali no Candial, no Candial Gate Square. Rony Scott e Paulo César de Souza, eu brinco, são os homens mais bonitos do mundo artístico baiano. Mas, Thiago, vamos voltar. A próxima edição, essa edição aí, financiada pelo Instituto Coelho Oiticica, acontece quando? E já tem as atrações? Bom, então, isso é uma pergunta que está chegando muito lá no nosso Instagram, estão mandando mensagem, e-mail, enfim. Uma coisa importante, né? Esta edição de 2021, ela vai ser uma edição online. Ela é uma edição que vai ser transmitida, né? Possivelmente, a gente está estudando ainda pelo YouTube do festival. Então, a gente vai estar realizando a filmagem dela e tudo mais, sem presença de público, e vai estar sendo transmitida online por conta da pandemia. A gente ainda não tem uma data, como a gente mesmo conversou há dois anos atrás, com relação à liberação do recurso da Secretaria de Cultura do Estado. A gente ainda não tem uma data específica para a realização do festival, porque a gente está naquele processo ali de tramitação para a liberação da parcela da Secretaria de Cultura. Então, a gente está dialogando com a Secretaria de Cultura, esperando essa tramitação para poder ser liberado esse recurso, para a gente poder fazer essa organização e definir a data que vai ser a filmagem e a transmissão. Então, assim, é muito importante a gente pontuar, né? Porque tem muita gente perguntando, já para reservar hotel, pousada, lá no Vale do Capão, a gente não vai fazer um festival com presença de público, ele vai ser transmitido online. E aí, a definição dessa grade artística, a gente só consegue fechar ela a partir do momento que a gente consegue definir essa data que a gente ainda não tem. E aí, por quê? Porque os artistas, eles podem ter uma agenda ali no dia e não poderem se apresentar e a gente acaba trocando. Então, assim, a gente já vem discutindo, a gente meio que já tem uma ideia de uma grade, né? Que a gente vai apresentar, mas a gente só fecha ela quando a gente define a data e aí a gente ainda está nesses trâmites ali burocráticos para poder entender quando é que o Estado vai depositar essa primeira parcela e aí a gente se organizar para poder realizar essa edição online. Que maravilha! Então, muito obrigado, Tiago, tal e sucesso vida longa ao Festival de Jazz do Capão. Obrigado a vocês.